Música O setor arrozeiro movimenta cerca de 3% do ICMS gaúcho. São 120 mil lavouras distribuídas em 132 municípios. Por essa importância que a abertura da colheita do arroz é um grande evento. E assim foi na 26ª edição, que aconteceu em Alegrete, no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles. O vice-governador, José Paulo Cairolli, participou da abertura oficial e destacou a representatividade do setor no estado. O setor orizícola, que gera muito emprego e que gera renda, riqueza, se produz aqui, se tem indústrias aqui no nosso país. Representa 62% da produção de arroz aqui no nosso estado, então ela é muito significativa a nível nacional. A colheita do arroz é considerado o maior evento orizícola do continente americano, com o objetivo de mostrar os últimos avanços científicos e tecnológicos na cultura. A produção orizícola no estado, para nós, é fundamental, não só economicamente, mas principalmente do aspecto social, porque são pequenos agricultores que trabalham e que muitos sobrevivem dessa atividade. Então, estamos articulando e trabalhando de forma sintonizada com as entidades, para que a gente possa criar melhores condições de apoio aos nossos produtores e todo o setor produtivo gaúcho. Para encerrar a abertura da colheita, um prato típico à base de arroz, o tradicional carreteiro, para cerca de 5 mil pessoas, preparado com muito amor. É 700 quilos de carne, 450 de arroz, 150 de cebola e 150 de tomate. Beco também vai, uns 100 quilos de beco. E aí tudo é feito com muito amor aqui, com a turma da Panela Campeira de Alegrete. E aí tudo é feito com muito amor aqui, com a turma da Panela Campeira de Alegre de Alegre de Alegre de Alegre de Alegre.